Música Está descendo aqui o subsecretário de justiça, como foi que ficou a situação aí? Está tudo controlado, uma outra traça, uma pequena traça no pavrão dele. E se ele é provocado, ou ele não teria provocado? Não, sem travocação. Eles só começaram a aglomerar, começaram a bater nas brades, mas o efetivo da Polícia Militar, com o nosso equipamento do Comando de Operações Especiais, ele foi imediatamente no pavimento, controlou, a unidade está sem alteração. Pode acontecer alguma rebelião de outros presídios, Manguido, Major César Oliveira? As seguranças estão atentas, estamos trabalhando nesse tipo de coisa. E sobre esses assentados que já teve nos ônibus aí, você acha que deve ter alguma ligação? Isso, nós estamos ficando à Secretaria de Segurança Pública, investigar, nós temos uma ligação, não tem nada de oficial quanto a isso. Notícia de nada, a gente só vem sabendo dessa agonia. A gente não sabe como é que vai fazer. Eles não... E aí é muita gente, não sabe, diz que tem feridos, rádio, há o 24, que tem morto, e ele não diz, ele não diz. A gente estava aqui procurando informação, eles entraram com um spray de pimenta para jogar na gente. Estava eu, essa buchuda, estava mais gente, só procurando saber informação. Nós estamos aqui com o José Roberto, agente penitenciário. O que está acontecendo na Casa do Custódio? Encerrou agora um princípio de motim, pavilhão B. A superlotação, a gente entende como a principal causa. E, além do tratamento, o Estado trata o preso como risco. E, infelizmente, o agente penitenciário que está amando para o Estado, trabalhando diariamente com o preso, também acaba sofrendo as consequências, inclusive com o risco diário de ter a sua vida aceitada pelo crime. Esse pavilhão é o pavilhão... Pavilhão B. A capacidade dele é de apenas 80 presos e temos, hoje, 277. Então, está superlotado. É humanamente possível se conviver no local, em clausurados, um amontoado de seres humanos sendo tratados como bichos. Aliás, a gente pede providência do Estado, a gente implora para que o Estado tome providências urgentes em relação ao sistema inclusional, porque, afinal de contas, os indivíduos que estão aí amontoados, sendo tratados como bichos pelo Estado, amanhã serão nossos vizinhos. E, diariamente, a sociedade é vítima desse tipo de gente. Gente monstro que o Estado está criando e alimentando. Como é que está aí a situação aí, Sérgio? Aparentemente, está controlado. Pavilhão B se revelaram... Qual foi o pavilhão? Pavilhão B. Pavilhão B. Tentaram B. Tentaram se revelar, mas já foi contornada a situação. Está aqui, acabando de sair aqui da casa de custódia, as informações aí que está tudo controlado. Nós estamos aqui registrando aqui mais um flagrante do Repórter 10.